Frei Miguelinho é uma cidade que fica a 66 quilômetros de Caruaru. Por aqui a população sempre viveu tranquilamente, com a harmonia de vida de uma cidade de interior. Mas a paz deixou de reinar no município após os ataques de um estuprador. A população conta que a rotina dos moradores, principalmente das mulheres, mudou. Os moradores estão muito assustados, principalmente as mulheres. As pessoas foram vítimas mais afetadas, houve mais duas que foram também vítimas dele. E amanhã ou depois pode ser minha esposa, pode ser uma filha minha. Até agora, quatro pessoas afirmaram ter sido vítimas. Esta mulher de 23 anos, que preferiu não ser identificada, é uma delas. Traumatizada, conta como tudo aconteceu. O relato é forte, de uma mulher vítima de um criminoso frio e sem limites. Ela estava trabalhando em uma residência na área rural. O criminoso entrou na casa, fez a patroa de refém. Após agressões físicas e verbais, estuprou a empregada. Ele passou mais ou menos por volta de 1h20 a 1h25 minutos comigo. Ameaçava muito, em morte, se a gente estivesse negando aquilo para ele, ele matava. Ou me matava, ou matava a senhora. O tempo inteiro era só isso que ele dizia. Com a arma sempre em cima de mim, sempre em cima de minha arma. Agora a mulher está sendo medicada, acompanhada por equipe de médicos, psicólogos e assistentes sociais. O caso aconteceu no último dia 29 de agosto. No entanto, ainda está recente na memória da jovem. Mudou, mudou minha vida totalmente. Sem trabalhar, muito medo. A qualquer momento eu estou vendo ele, que ele está me pegando, ele está me matando. Ele vai fazer tudo isso novamente. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou passando mal através dos remédios. E é uma tortura. Eu não vejo a hora pegar esse cara, porque ele está sendo uma tortura para as mulheres do Maduri e Frei Miguelinho. Esta senhora, de 54 anos, foi vítima do estuprador no quintal da casa onde mora. Minha casa, seis e meia da noite. Quando eu abaixei, que levantei, ele já agarrou no meu pescoço, com braços. Então, e com a faca, ele tirou a minha roupa e todo momento ele falava que ia me sangrar. Estou me sentindo uma prisioneira. Quem está sendo uma bandida sou eu. Por quê? Meu marido sai para trabalhar e de assim eu vou trancar tu. Entra. Eu vou te trancar. Então, a partir disso aí, eu me desespero, eu choro, eu grito. Eu tenho uma menina com sete anos, toda hora de manhã, tenha calma, manhã, tenha calma, manhã. A menina também não está comendo. Eu não estou dormindo, não estou comendo, porque quando eu fecho o olho, para mim ele está ali. Entendeu? Porque ele me ameaçou de voltar. Ele disse que ia voltar e ia me sangrar. Através de investigação, a polícia identificou o suspeito. Um ex-presidiário fugitivo da penitenciária de Limoeiro, preso em 2007, acusado pelos mesmos crimes, roubo e estupro praticados na cidade de Surubim. Já estamos concluindo o inquérito, solicitamos a prisão preventiva desse elemento. A justiça já concedeu e agora só resta a captura desse elemento. Este é o retrato falado de José Rego de Queiroz, de 37 anos, conhecido como Neném de Tiliu. A polícia também divulgou esta foto, encontrada na casa do acusado. A foto é antiga e o mostra antes da primeira prisão. Sobre as investigações, a polícia garante que buscas estão sendo feitas. Estamos intensificando as investigações no sentido de localizar esse elemento. Nós solicitamos, inclusive, a população que nos ajude, que passe informação. A população está ajudando bastante, está passando bastante informação para a delegacia. Mas eu solicito que continue dessa forma, continue ajudando a polícia, passando as informações necessárias da localização desse elemento, para que possamos colocar as mãos nele, prendê-lo e recolher novamente ao presídio.